Tá doido? Peraí, né, galera? Rolhei com o Playboy da Rota 116. Cê tá doido? Aí, eu dou valor. BR393 é o que liga. Negóói de São Paulo ali vai ser o final do quarto. Faz só conexão com a 116. Pose. É só uma conexão. Mas dou valor também, respeito. Acho que massa. Cê tá doido, hein? Né, amigão? A gente tá lá só. Oi, nego. Tudo bem contigo.